Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Mesmo sendo um roubo, ação entre amigos, desastroso, eles insistem em vender o patrimônio do povo. Um pouco da privatização. A Vale foi vendida por FHC por 3,3 bilhões de reais quando só de reserva minerais tinha 100 bilhões na época da venda. Ainda deu de bônus aos mineiros um dos maiores acidentes ambientais do planeta que foi o de Mariana e Brumadinho com 270 mortos. E segundo especialistas, o maior prejuízo foi a perda de vidas humanas sem contar a morte de animais, fauna e flora e de rios e lagos. A FHC também privatizou a Eletrobras, um golpe na soberania nacional, entregando a Embratel. Segundo resultado, a nossa internet é a mais cara do continente e conexão de internet no Brasil é mais lenta que no Iraque e Cazaquistão. A CEDAI no Rio de Janeiro foi privatizada pelo governador bolsonarista Cláudio Castro com apoio de Bolsonaro, que disse que a venda atrairia mais investimentos. A CEDAI agora em agosto, ao invés de água, está produzindo espuma, o que acarretou numa parada deixando cerca de 13 milhões de usuários, como diz a música, sujeitos à lata d'água na cabeça. Como desgraça por que é bobagem, estamos no estado do Rio com problemas também na energia elétrica privatizada. Light pede recuperação judicial e estima a dívida de 11 bilhões de reais. Interessante que as contas de água e luz são as que mais têm pesado no bolso do consumidor. Mesmo com esses resultados pífios, os governantes bolsominios continuam a privatizar. Bolsonaro privatizou a BR-distribuidora e a Eletrobras. Mesmo tendo dito em vídeo que não privatizaria a Eletrobras, Bolsonaro privatizou. Segundo o jornalista Luiz Nassif, Eletrobras é questão de segurança nacional e não pode ficar com os corpistas das americanas. Ratinho Júnior, governador do Paraná, bolsominio, privatiza a empresa de energia, a Coppel. Em novembro de 2022, às pressas e no apagar das luzes da atual legislatura. Tarcísio, governador bolsonarista de São Paulo, quer privatizar a Sabesp. E o governador bolsonarista Zema, de Minas Gerais, quer privatizar a CEMIG, que se dane o povo mineiro de Mariana e Brumadinho. Zema gasta 41 milhões de reais em estrada para sítio familiar e vende 15 usinas da CEMIG por 48 milhões de reais. Mas o grande responsável pelas privatizações não são os empresários, são os presidentes, governadores e parlamentares. Aliás, em muitas das privatizações, além do roubo e da ineficiência, aparece a ação entre amigos, tais como o ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César Coelho, controlando a BR Distribuidora e a Light. Os golpistas das americanas, como Carlos Alberto Sicupira, além da Eletrobras, controlando a Light. Segundo o movimento dos atingidos por barragem, MAB, mulheres, água e energia não são mercadorias. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.